O futebol é tão surpreendente, né? De que a gente acaba aqui nessa de tentar achar alguma explicação por que que contratou, não contratou, vai dar certo, não vai, né? Que a gente esquece que todo jogador que qualquer time brasileiro traz de volta é porque lá não tá dando mais certo. É lógico! Então essa consciência a gente tem que ter. Tem mais exceção? Não tem exceção. Tem. Romário. Quem? O Romário veio pro Flamengo do Valência por um caminhão de dinheiro. Mas não era nem parecido com o Romário que era antes. Não, eu tava jogando bem. Mas aí que tava jogando bem é que o tamanho da exigência... Foi logo depois da Copa do Mundo. Professor, o tamanho da exigência na Europa é dessa altura. Quando o cara vem pra cá, tem uns que têm um bom raciocínio, a exigência vem pra esse tamanho e eles acabam dando conta. O Luizito é a prova disso. Agora começamos a falar português. Se tu pegar isso, só pra que tu entenda, que eu acho que tu vai entender. Se tu pegar isso, a situação do Luizito, da forma como aconteceu, foi uma lástima ele ter saído. Mas naquela metade de ação dele jogando, lembra que a pressão já tava dizendo que tava dando errado? Lembra que já tava dizendo que não tinha mais a condição de velocidade? Que ele veio e deu entrevista dizendo o quê? Eu sei que eu não sou mais rápido como eu era antes. Por isso é que eu tô jogando num toque só. Ele surpreendeu todo mundo, inclusive os adversários, porque ele foi um grande craque. Raciocínio lógico, inteligente. Ele viu que se eu dominar a bola pra tentar jogar, os caras vão me quebrar o outro joelho ligeirinho. Porque o pau pega. Resultado? Ele foi tão esperto que ele passou a jogar num toque e surpreendeu todo mundo. Quando os caras tomaram consciência, ele já tinha crescido moralmente, já tava com uma confiança exacerbada nele. É que o rec fica bravo. Fica bravo nunca. Quando a gente diz que a proporção do nosso futebol pra Europa A, vamos chamar assim, é a mesma da diferença da dupla Grenal pro Veranópolis. Qualquer jogador do Veranópolis só tá lá porque a dupla Grenal não quer. Mas tem muitos jogadores vindo da Europa e não tá jogando aqui. Não, mas é... Mas essa é a prova. Olha que eu vejo lá é um... Esse jogador do São Paulo aí, da Colômbia. James Rodrigues. James Rodrigues. Tá sofrendo. Não. Porque lá ele já não tinha a intensidade necessária. Daniel Alves não jogou no São Paulo. É que eu te disse exatamente o contrário. Eu te disse que os jogadores só ficam no Brasil quando a Europa não quer isso. Sim, mas o Claudio diz que eles vêm pra cá e jogando isso aqui. Não, eu disse que o nível de exigência lá é desse tamanho e aqui é assim. Não, não é assim não. Eles não jogam aqui. Por isso que eles não jogam. Os anos 70, 80, o Esporte Recife, Curitiba, sempre pegava a sobra dos grandes clubes. Grêmio, Inter. Não ia pra lá tovar. Já tava encerrando nenhum exemplo só, né? E às vezes eles faziam time bom, às vezes não conseguiam. Mas é sempre o que a dupla Grenal, o São Paulo, não queriam. Hoje acontece isso. Só vem pro Brasil o que a Europa não quer. Tá, mas tem todos não certo. E aí baixa muito, né? Por que que o Soares... Aqui o futebol, a gente vê nos mundiais, né? A gente vê nos mundiais. Porque o Soares é um jogador que aqui sobrou e na Europa ele não tem mais espaço. Não, gente. Nos grandes clubes. Tá tendo dificuldade nos Estados Unidos. Como deu certo, sobrou. Porque se não tivesse dado certo aquela finaleira do campeonato... Aí ele ia ser outro James Rodríguez. E ia todo mundo dizendo, não, chegou aqui, tava sofrendo, já não. Não tinha velocidade, doía não sei o quê. Quer dizer, a crítica tá... O sucesso e o fracasso... Tu acha realmente que... No fio da navalha, corre paralelo. Tu acha que realmente alguém... Um detalhezinho te leva pra outro. Mas ela é aqui... Vocês acham que algum clube brasileiro vai tirar algum jogador expoente dos 12 maiores da Europa? Não. Como o Veranópolis não vai tirar... Não sei se com a dinheirama que o Flamengo tá ganhando... Também não tira. Não tira. O cara não vai querer vir. Sim, vai contratar o jogador suficiente pra ganhar.